E aí quebrada, tranquilidade, malvado, empreendedor, trazendo pra vocês mais vídeosão pesado, meu parceiro, o seguinte rapaziada, estamos aqui mais uma vez, certo, no Rotas do Brasil Online, meu parceiro, um APK teste, certo, que o desenvolvedor do jogo, mano, o T-Dark, desenrolou, certo, esse APK, somente para os Youtubers, mano, então o Foguinho, o Rodrigo Gamer, o Estevão, mano, essa rapaziada aí que gosta desse jogo de caminhão, certo, tá tudo com esse APK, mano, inclusive eu, certo, o desenvolvedor, desenrolou o APK pra mim e disse, mano, faz tuas gameplay lá, mostra como é que tá ficando o jogo, e é isso que eu tô fazendo, meu parceiro, e é o seguinte rapaziada, se vocês já gostaram da ideia, mano, deixa o like só no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, mano, compartilha esse vídeo com seus amigos, inimigos, é rapaziada, compartilha aí, mano, com pelo menos um amigo, que já vai estar me ajudando demais, então, simbora para o vídeo. Seguinte rapaziada, como é que vai funcionar o vídeo de hoje, meu parceiro, já estou aqui, mano, no local do respawn, certo, do caso, mano, a cidade aqui vai estar sendo, Manaus, beleza, lá no Amazonas, parça, Nossa, tá longeão da minha casa, enfim, moro em Recife, mas é isso, família, eu tô aqui, mano, atrás dos malucos que estão aqui no servidor, certo, no caso, mano, o servidor vai estar tendo aí 3 pessoas, deixa eu até mandar um salve aqui, mano, pros caras que vão participar desse vídeo, o Felipe Game e o Davi, rapaziada, e eu, né, logicamente. E é isso, mano, eu perguntei onde que o maluco tá, mano, nossa, os caras tão indo lá pra Recife, mano, do outro lado do mundo, tá ligado? E o Felipe Game disse que tá no posto aqui perto, mano, a ideia do vídeo, rapaziada, é encontrar esses malucos, mano, então partiu, rapaziada, o rolê, mano, aquela chave era na quebrada, vai começar agora, tá ligado? Outra coisa, mano, eu vou aqui, certo, na empresa, mano, catar uma carga aqui pra gente tá levando lá pra cidade de Recife, pra ver se a gente encontra o mano no meio do caminho, entendeu? E é o seguinte, família, se der tempo, mano, eu vou levar esse caminhão aqui, certo, o VW, mano, Delivery, na oficina do tiozinho, pra gente tá deixando o bichão, mano, equipadão, meu parceiro. Então é isso, mano, se já gostou da ideia, tá ligado, né, papai? Deixa o likezão, se inscreva, ativa o sininho, mano, e seja bem-vindo à tropa dos dogues malvados. Deixa eu ligar o Brabão aqui, mano, acabou desligando. Nossa, mano, já começa o vídeo tipo como? O caminhão já desligou aqui, já apagou, tá ligado? Engatei a primeira, rapaziada, vamos sair aqui, mano, setinha pra direita. Cuidado aqui pra não subir calçada. Beleza, mano, a empresa já é aqui na esquerda, ó, rende carga, mano, o nome da empresa, entendeu? Então já vamos ver aqui, mano, se tem um frete da hora, aliás, né, um frete da hora pra Recife, mano. Seguinte, meus dogues malvados, já estou aqui, mano, na doca da empresa, certo? Acabaram de carregar meu caminhão aqui, mano, já amarrei as cordas. Dá atenção, rapaziada, aqui com o juntão top, mano. Tá maluco, velho? Ficou muito insano, mano, as cordinhas aí pra tá dando aquela simulada, né? A carga tá muito louca, mano. Lembrando, rapaziada, nosso caminhão, mano, é um Volkswagen Delivery, certo? Eu acho que eu só não me engano, mano, esse é o 9.180, mano. A rapaziada do grupo deu uma esplanada lá pra mim, certo? E é isso, rapaziada, vamos começar aqui, mano, com o nosso caminhão simplesão, né, rapaziada? Porque tá ligado, tio? O malvado é humilde. Eu vou tentar encontrar os caras aí no meio do caminho, certo? Quero ver o caminhão que os caras tá, mano. Mas se pá, os caras vão tá aí, mano, de FH, de Scania 113H. Cês tão ligado, né, mano? Que os caras é meio desumilde, pô. Vai humilhar aqui nosso VWzinho, certo? Mas é isso, rapaziada, vamos começar aqui, mano, nossa viagem, certo? Deixa eu ligar aqui o caminhão, mano, engatar a primeirona. E é isso, rapaziada, só motivo, rapaziada. E partiu pegar a estrada, né, mano? Recife, mano, é um pouquinho longe não, rapaziada. É muito longe de Manaus, mano. Então vai tá dando uma viagemzinha aí bem da hora, mano, pra gente tá chegando. Aqui na frente, como vocês podem ver, mano, tem a rodoviária. Aqui tem o hospital geral, certo? Cheio, mano, da ambulância do Sambu aí na frente. E é isso, rapaziada. Logo menos aqui, mano, tem o posto de gasolina, certo? Não sei o nome desse posto de gasolina, mano. Mas eu vou ter que parar aqui, rapaziada. Porque se vocês verem ali, ó, no minimapo ali, tá marcando que minha gasolina tá acabando, entendeu? Então deixa eu parar, mano, nessa doca aqui da gasolina, certo? Nessa bomba aqui, mano. E deixa eu ver aqui o nome do posto. Posto irmãos. Posto dois irmãos. E é isso, rapaziada. Valor do diesel, mano. 4,75. Nossa, mano. Encheu o tanque pra completar o tanque aqui, mano. Vou ter que desenrolar aqui. 221 real, rapaziada, mano. Vou ter que encher o tanque, né? Fazer o quê? Abastecendo. Por favor, aguarde. Beleza, tio. Abastecimento concluído. Agradecemos a preferência. É isso, rapaziada. Já enchemos aqui o tanquezão, né? Do brabo. E é isso, mano. Simbora. Partiu, né, rapaziada. Recife, mano. A viagem aqui vai ser longa, hein, tio. Ó, essa estradona aqui, mano. Muito insana. Caraca, tio. Deixa eu até parar aqui, tropa. Não, printzão, né, rapaziada. Vai que esse aqui, mano, seja a capa do vídeo, ó. Nossa, mano. O jogo tá muito lindo, rapaziada. Questão gráficas. Não tem nem o que falar, né, rapaziada. Tá tudo perfeito, mano. Então já vamos pegar aqui, mano. Meio que a transamazônica, certo? Já que a gente tá passando, mano. Pela cidade de Manaus, certo? Estado. Amazonas. E é isso, rapaziada. Meio que uma transamazônica. Os matos aqui invadindo a pista, mano. Temos que cuidar. Temos que tomar cuidado com isso, certo? E é isso, rapaziada. Vamos continuar aqui nossa viagem de boa, mano. Vou até dar uma diminuída aqui, mano. Colocar na terceira marcha, certo? Porque logo aqui na frente, rapaziada, já tem um riachozinho, mano. Cruzando aqui a pista. Nossa senhora, mano. Nossa, o carro tá meio que derrapando aqui, rapaziada. Nossa. O VW que sofre, hein, rapaziada. E logo, mano, depois do Rio, as rodas tão molhadas, derrapando aqui, mano, na estrada de terra. Já tem logo o quê, mano? Meio que um barrancozinho aqui pra tá subindo, mano. Então vocês já viram, mano, que aqui é meio complicado de tá se passando. E vamos continuar aqui, mano, na saga, certo? Esses malucos aí, rapaziada, tão falando que tão lá em Recife já, mano. Então eu disse a eles que era pra pegar uma carga de Recife pra Manaus, mano. Pra gente se encontrar no caminho, certo? E é isso, rapaziada. Os caras tão de FH, mano. Eu tô de VW Delivery, mano. Não dá pra segurar não, rapaziada. Não dá pra pegar não, tio. Tá maluco? Os caras tão de Tratozão, fio. Eu tô aqui de Velocipe. Tá ligado. E não, deixa eu parar aqui, família. Não tem condições, rapaziada. Essa fake news aqui, Dark. Pô, mano. Dá atenção aqui, rapaziada. Diesel, R$2,99. O etanol comum, R$1,89. E a gasolina comum, R$2,99. Fake news, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus, paisa. Me passa o endereço desse posto aí, mano. É em Manaus? Beleza, eu saio de Recife pra Manaus, mano. Pra abastecer minha moto. Porque não tá dando não, rapaziada. Aqui em Recife, tá quase R$10,00 o litro de gasolina. Pô, dá licença. Isso aqui é fake news, hein. Posto Brasil. É isso, meu parceiro. Fake news aí, meu parceiro. Tem condições, não. Gasolina tá barata desse jeito. Tá de graça praticamente, rapaziada. Dá-lhe mais quebra-mola, rapaziada. E vixi, nossa senhora, mano. A rua tá toda esburacada, família. Nossa, rapaziada. Aqui a gente tem que se virar nos 30, hein. Já pensou furar um pneu aqui, tropa? Vixi, nossa senhora, mano. E outra, né, rapaziada. A rua é um pouco estreita, mano. Faixa contínua. Não pode tá passando pra outra faixa, rapaziada. Mas o que é que eu vou fazer, mano? Eu prefiro tomar uma multa de 300 reais da PRF do que furar meu pneu, né. Então o jeito, mano, é a gente andar aqui, ó, no meio das duas faixas pra não passar dentro do buraco, né, e acabar, mano, furando aí o pneu, mano, do nosso caminhãozinho, certo? Nossa, mano. Deu uma ralada ali, mano, agora, na parte de frente, né. Na carenagemzinha aqui, mano, do nosso caminhãozinho. E é isso, mano. Ó, encontrei um malucão aqui, ó. Nossa, já chega tipo como? Querendo bagunçar, né, papai? Flip Game, mano. Salve, salve pro Flip Game. Nossa, essa rua aqui tá muito esburacada, rapaziada. Tá parecendo as estradas aqui de Recife, pô. Olha. Que buracão, rapaziada. Buraco não, tio. Cratera, tá ligado? E já encontramos aqui, mano, outro humano, certo? Deixa eu mandar um salve aqui pra ele, tio. Cadê? Esse aqui é o Davi, rapaziada. Salve, salve para o Davi, mano. Satisfação aí. E vamos continuar aqui, mano, na pressão, certo? Seguindo o nosso comboio. Deram passagem aqui pra gente, mano. Vamos dar aquela buzinada aqui agradecendo. Plaquinha aqui, mano. Use o cinto de segurança e use o capacete, papai. Pô, mano. Usar capacete no caminhão é meio complicado, hein? E é isso, rapaziada. Logo aqui na frente, mano, pelo que eu tô vendo, já tem umas estradas aqui, mano. Tem umas construções aqui, certo? Colocando aqui o pavimento. E, ó, rapaziada, nossa, mano. Estrada de terra aqui. Cê é louco, mano. Eita, o cara veio fazendo drift aqui, rapaziada. Cês viram? Eu gravei isso aí, mano. O pneu do cara tá meio careca, tá ligado? Agora estamos passando aqui, mano, pro São Paulo, né? Se eu não me engano, ó. Chegamos aqui à cidade de São Paulo. Seja bem-vindo. Logo a placa zona ali, mano, pra nos recepcionar, certo? E é isso, mano. Passar aqui a milhão, ó, no cruzamento. Dá aquela buzinadinha, certo? Sai da frente, tiozão. O maluco aqui tá querendo fazer hora, rapaz. Se vamos tentar aqui passar o 16-20, certo? Do Davi. Já ganhei mais dezão aqui, puta, no comboio. Davi me deu uma fechada ali de leve, mano. Tive que jogar pro acostamento. Mas é isso, rapaziada. E quem pega o VW Delivery, papai? Tem que respeitar, meu parceiro, ó. O Felipe aqui me fechando também, mas eu sou o toque. Nossa, mano. Sou toque nada, rapaziada. Diminui, mano. Tamo passando aqui na PRF. Nossa Senhora, tio. Polícia rodoviária. Os caras derrubaram os cones aqui todinho, mano. As PRF. Vai caçar eles, hein? Falo nada, papai. E vamos continuar aqui na pressão, mano. Tenho que virar já aqui, mano. Na esquerda, certo? E é isso, rapaziada. Mais pra frente. A pista acaba, tá ligado? Logo menos vai ser implementado. Novas rodovias, certo? Novas cidades também, mano. Aqui pra direita também tem, ó. Mas o bagulho é que eu tenho que pegar aqui pra esquerda, tio. E essa pista aqui tá muito ruim, rapaziada. As estradas de Pernambuco é tudo assim, mano. Esses remendos muito doido aqui, tá ligado? Olha isso, rapaziada. Nossa, mano. Tem que dar um grau aqui, rapaziada. Pra não ferrar, mano. Com a suspensão do caminhão, tá ligado? 16h20 aqui do Davi, mano. Me esperando. Indo aqui na cautela também, mano. Tá com medo de ferrar com a suspensão do veículo. E é isso, mano. Tem que andar meio que no zigue-zague aqui, né? Oi? Teve uma fechadinha aqui do Davi. Nossa, mano. Calma. E é isso, rapaziada. Mano, se você estiver gostando do vídeo, sabe, né, rapaziada? Deixa o likezão no vídeo, mano. Compartilha aí, mano. Com todos os seus amigos e inimigos, tá ligado? E é isso, rapaziada. Se não for inscrito no canal ainda, mano, se inscreva, ative o sininho e seja bem-vindo à tropa dos Dog malvado, papai. O Davi tá me dando passagem aqui. Deixa eu dar uma buzinada aqui pra ele. Vamos já passar ele aqui, mano, e continuar aqui na pressão, certo? E é isso, rapaziada. Vamos embora, papai. Seguinte, rapaziada. Parei aqui no posto, mano. Dá aquela abastecida de lei, né? Porque, mano, de Manaus pra Recife é chão, rapaziada. Tive que abastecer o VW, mano, duas vezes, certo? Parei aqui, mano, pra tá tirando um printzão, certo? Mano, já achei a capa do vídeo, tá ligado? E vamos continuar aqui na pressão, mano. Vamos ver aí se os malucos vão me seguir. E é isso, rapaziada. Tamo aqui com o Davi, certo? É sempre bom lembrar, mano, quem é que tá participando aqui do vídeo. E também, mano, tamo aqui com o Felipe Germer, mano. Ele tinha dado uma perdida ali na rotatória, mano. Que é meio bugado mesmo do cara tá se achando, certo? Sem carga é complicado, rapaziada. Porque, mano, é muitas cidades, muitas estradas. Então o cara se perde mesmo, tá ligado? Mas já estamos chegando aqui, mano, na minha cidade natal, certo? Recife, rapaziada. E é isso, mano. Vamos passar aqui agora pela fiscalização, né, rapaziada? No caso, pelo pedágio, tio. O Felipe Germer aqui, mano, querendo passar na frente. Pode ir, tiozão. Tô com pressa, não. E os caras fizeram uma bagunça aqui, rapaziada. Nossa, mano, ó. Caraca, mano. Derrubaram mó de cones aqui, mano. Deixa eu quebrar pra cá pra não tá batendo nos cones, ó. Passar aqui meio que na contramão aqui, mano. Do pedágio pronto. Já apaguei o pedágio. Agora vamos... Tá continuando aqui outra coisa, mano. Eu tenho que voltar pra minha... Nossa, mano. Que rolê doido, rapaziada. Eu tenho que voltar aqui pra minha faixa, tio. Nossa, o cara é muito piloto, família. Cê é louco. Passando aqui nas ondulações, ó. De frente o pedágio. Muito chave, rapaziada. Mandei um salve aqui pros mano, mano. Pedi pra eles irem na frente, certo? Pra eu fazer aquelas imagens da hora, mano. E é isso, rapaziada. O Felipe, mano, é muito piloto. Só vive batendo. Daquele jeitão, pô. Esse cara aqui é maluco mesmo, pô. Não tiraram habilitação, não. Compraram, tá ligado? Tá maluco, fi. E é isso, mano. O FH do Felipe Game tá lindo, tio. Pô, poucas ideias, mano. Lindo mesmo, tá ligado? Não tem palavras, mano. Roubando a cena no rolê. E é isso, mano. O 16-20 ficou pra trás, mano. Não aguenta, rapaziada, pô. Tem que respeitar nosso caminhãozinho, pô. Tem que respeitar. Não tem condição, tá ligado? E é isso, mano. Deixa eu ver se ele tá chegando aqui agora. Nossa, ele tá longeão ainda, rapaziada. Cê é louco, parça. Limite da via aqui, mano. É 80, certo? Agora a gente vai passar aqui pelo túnelzão, mano. Deixa eu... Acalha a buzina aqui na orelha do Filipinho, mano. E é isso, rapaziada. Passando aqui, mano. Pela rodovia, certo? O jogo tá muito da hora, rapaziada. Tô aqui na torcida, mano. Pra que o jogo seja lançado pra todo mundo, certo? Na Play Store, tio. E ó, rapaziada. Acidentizão aqui, mano. Insano, ó. Deu PRF, deu ambulância. Nossa, mano. Espero que esteja tudo bem aí, né? Com os dois motoristas, mano. O motorista do busão, velho. Bateu na traseira do Bobzinho, certo? Do Constellation, tio. Mas é isso, mano. Espero que estejam tudo bem aí com os manos. E é isso. Vamos continuar aqui na pressão, mano. Finalmente chegamos à cidade, mano. De Recife, certo? Logo aplacou na zona aqui, mano. Seja bem-vindo, certo? Recepcionando a gente, mano. Eu vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui, mano. Pra gente tá dando mais um rolê. Ixi, nossa senhora, mano. Demos um defeatzão aqui agora, insano. E é isso, mano. Dá atenção nessa empresa de ônibus aqui, rapaziada. Cipai, a metropolitana, certo? Lotada a zona de ônibus, mano. Cê é louco, parça. Muito insano, mano. Vou quebrar pra cá, rapaziada. Pra gente tá vendo aqui, mano. Mais o fundo da empresa, certo? E é isso, mano. Chegamos aqui, ó. Essa daqui é a empresa que a gente vai tá descarregando. Maluco, já entrou aqui, tio. E é isso, mano. Cidade de Recife tá bem grandona. O caminhão aqui sai... Nossa, mano. O caminhão aqui saiu de traseira agora no defeatzão insano. Nossa, tio. Merece até o likezão de vocês, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Cheguei aqui, mano. Na empresa, certo? Deixa eu tá me identificando aqui, mano. O nome da empresa é a distribuidora do John, certo? E é isso, rapaziada. Vamos continuar aqui, mano. Aqui, ó. Chegamos aqui no local pra fazer o descarregamento, né? E é isso, mano. Vamos descarregar aqui o brabo. Paramos aqui. Você concluiu a entrega. R$3.680. Deixa eu receber meu pagamento, né? Trabalhei. Agora eu quero receber também, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Fiz o vídeo aí no talentinho, mano. Então se gostou já tá ligado, né, papai? Deixa o likezão, mano. Se não for inscrito ainda, inscreva-se. Ative o sininho, mano. E seja bem-vindo à tropa dos Dog Malvado. Queria tá agradecendo, mano, aos dois tiozinhos que me ajudaram a gravar esse vídeozão aqui, certo? O Felipe, mano. E o Davi. Tamo junto, rapaziada. Mó satisfação ter gravado com vocês. Queria tá agradecendo também, mano, ao desenvolvedor do jogo, certo? O Tedark, mano. O Bruno, né? No caso, o nome dele verdadeiro é Bruno. Brigadão aí pela moral, mano. Por ter disponibilizado o APK aí pra gente. Valeu, mano. Tamo junto. Parceria fechadona. E é isso, rapaziada. O link do meu grupo do WhatsApp vai tá na descrição. Passem lá e vamos trocar aquela ideia marrota.